Ele já foi chamado de o Carlitos Brasileiro. E assim como Charlie Chaplin, há anos vem fazendo plateias de todo o Brasil rir e se emocionar com seus casos e personagens. Foi em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, que o multiartista Saulo Laranjeira tomou gosto pela arte, pela cultura popular, pelo resgate da música de raiz. De lá foi para Belo Horizonte, passou um tempo no Rio, ficou conhecido em São Paulo e voltou com sua famosa jardineira pelas estradas de Minas, levando Minas para o mundo. Há anos, ele vem divertindo e emocionando plateias com seus casos e personagens. Defensor e divulgador da cultura brasileira, meu entrevistado de hoje é o multiartista Saulo Laranjeira. Até rimou. É um prazer tê-lo aqui no Breve História, Saulo. É todo meu, Fernanda. É uma alegria estar aqui com você também. Na hora que eu estava lendo sobre você, pesquisando, eu vi que um texto, uma parte muito legal falando que você é como Minas, muitos, muitos Saulos. Esse fato de você ser um multiartista, de você ser vários Saulos, veio da sua raiz no Vale do Jequitinhonha? É, com certeza. Eu vejo da minha essência artística, né? Aquilo que acontece naturalmente e tal. De onde veio essa essência? Desde a... vem da... do mundo da cultura regional, com certeza. Eu sou de Pedra Azul, Vale do Jequitinhonha. E na minha infância, tudo foi surgindo de maneira muito natural, muito espontânea e tal. E eu fui me identificando, fui linkando, né? Com a música, as características culturais que me emocionavam, né? É uma região muito rica culturalmente, né? A sua família tinha isso também ou você pegava isso externamente? Ah, minha mãe era muito descontraída, era muito engraçada, meu avô também e tal. Acho que veio por parte deles, assim, essa minha paixão pela interpretação, criar personagens e tal. E o humor também, eu acho que veio muito deles também. Meu pai também era bem divertido e tal. O que ele fazia? Ah, meu pai era comerciante, mas ele ficou muito conhecido na minha região pelo jeitinho dele, pelo carisma, a maneira dele falar e tal. Ele era muito carismático, assim, e muito bacana. Então, eu acho que vem daí, com certeza. E sua mãe? Minha mãe era dona de casa, que era figura muito simpática, também muito carismática demais, se envolvia com tudo na cidade. Tinha uma relação de amizade muito intensa e tal. Era uma pessoa boa, religiosa e tal. São quantos irmãos? Religiosa. Religiosa, como toda boa mineira, né? São cinco irmãos. São mais dois irmãos, que são meus sócios, né? Que é o João Muniz e o Itavio Muniz, que conversou essa história comigo há anos. Desde São Paulo, que a história começou lá em São Paulo. Depois viemos pra cá e estamos juntos há muitos anos. A minha irmã mais velha faleceu, a Maria Celeste, e a minha outra irmã, que mora no interior do Rio, a Leila. Voltando à sua história da infância, você tinha música, teatro? O que você tinha na sua cidade? Você via circo, escutava música? Como é que era essa relação? Exatamente, exatamente. Era exatamente isso. Naquela época não tinha televisão direito, né? Quer dizer, então era o circo, que era a grande diversão de todos nós, era o circo. E o circo, quer dizer, o circo sempre não só tem a coisa das acrobacias e tal, mas como tem o palhaço. E tinha os teatros também, né? O circo neirino, eles tinham textos assim, peças teatrais que aconteciam nas apresentações deles, que eram apaixonantes, assim. Tudo aquilo me interessava, era o portal que eu tinha, era o circo, pra mim poder me emocionar, ver se eu me identificava ou não. Então o que surgiu? Surgiu o teatro, fortemente na minha vida, a música, por intermédio da cultura popular, dos folgueiros populares, do folclore, das musiquinhas simples mesmo e tal, e me emocionava muito. E com a música popular brasileira, que eram os boleros daquela época, o próprio Nelson Gonçalves, depois veio Roberto Carlos de Iê Iê, Beatles, não sei o que e tal. A música também, as músicas de Cereças, né? Era uma coisa que me fascinava muito e tal. Então eu cresci cantando, sendo palhaço, brincando e tal. A coisa dramática também eu gostava muito, porque nessas peças de teatro do circo, além de ter a coisa do palhaço, tinha aquelas coisas mais dramáticas, aquelas peças que emocionavam as pessoas. E foi daí que eu fiquei assim meio apaixonado com essa coisa do fazer rir e emocionar as pessoas. Um pouco do Chaplin, que é a minha paixão, aquela coisa, né? Que eu saio do riso frouxo mesmo e vai naquela coisa bem peculiar, assim, de uma emoção bem específica e tal. Então isso me fascinava muito. E a adolescência? A adolescência foi aprimorar isso, né? Foi me continuar dedicando a isso, praticando de certa forma. Ainda lá no Vale? Ainda no Vale. Na infância eu ainda até praticava isso. Eu fazia meu cirquinho em casa. Fazia? Minhas tias, meus tios, meus priminhos e tal, minha avó, meu avô. E eles iam pra lá e eu ficava lá fazendo palhaçada pra eles. Fazia teatro na escola? Cantando. Na escola, no Grêmio. Nossa, foi da maior importância. Por isso que até hoje eu sempre digo que é fundamental que nas cidades e tal, se façam essas escolas que deem oportunidade ao artista de expressar a sua arte. Seja cantando, dançando, pintando, seja o que for, é fundamental. A adolescência foi dar continuidade a isso. Não ainda profissionalmente, mas já meio dedicando mesmo. Porque eu falei, meu Deus, minha vida vai ser isso mesmo. O que você quer ser? Quer ser artista? Quer ser cantor? Quero ser palhaço. Você já tinha essa consciência? Já, né? Com sete aninhos de idade, o que você quer ser? Quero ser isso e tal, não sei o quê. Aí passava um político, Juscelino Kubitschek, naquela época, passava pela minha cidade. Aí de a pouco meu pai já me botava em cima da mesa e me dizia, Juscelino, ah, por que eu vou fazer? O que aconteceu? Era meu negócio, entendeu? Então eu tinha que fazer rir, tinha que cantar, tudo me interessava. O seu telefone é 3585-6321, não é não? E aí por que você atendeu? Ainda pesquisando lá sobre o seu texto, eu também vi uma outra coisa muito legal, que falava assim, você nasceu no Vale de Jequitinhonha, viveu no Rio, foi visto em São Paulo e se encontrou em Belo Horizonte. Eu quero então que você me conte essa trajetória de cidades aí, você saiu então do Vale, foi para o Rio, foi estudar? Eu vim para Belo Horizonte primeiro, porque eu vim para Belo Horizonte, fiquei aqui quatro anos estudando e fazendo já teatro infantil. Aí já meio, já se profissionalizando mesmo e tal, cheguei a fazer teatro infantil e tal, depois fui para o Rio. Aí sim fui para o Rio, fiquei cinco anos no Rio, também fazendo teatro infantil e já cantando e dupla com o Heitor de Pedra Azul. Você foi para o Rio em função do que você fazia em Belo Horizonte, de artístico, ou você foi estudar e lá também você aproveitou? Eu fui para o Rio porque foi uma coisa natural, quando eu saí de Pedra Azul, eu vim para Belo Horizonte, mas eu vim para o mundo. Eu vim para o mundo, eu vim para Belo Horizonte por uma situação mais prática e tal, a gente tinha parentes aqui, amigos e tal, Era o caminho mais natural mesmo. Mas eu saí para o mundo, então o que me levou para o Rio foi o Heitor de Pedra Azul, um conterrâneo, um amigo e tal, meu parceiro. Ele me convidou, ele já morava no Rio, vem para cá, a gente pode criar coisas aqui e tal. Aí eu me entusiasmei e fui para o Rio. Que ano foi isso? Isso foi de 66 a 70. Eu fiquei no Rio em 70. Em 1970, eu fui para São Paulo. Aí onde realmente tudo começou. Não, não, desculpe. Eu fiquei aqui em Belo Horizonte de 65 a 70. Em 70 eu fui para o Rio, fiquei cinco anos. Em 75, aí sim. Em 75 eu cheguei em São Paulo. E você foi para São Paulo por quê? Ah, e foi um convite, uma coisa muito bacana, assim, meio mágica. Sempre tem, né? Sempre tem, porque eu estava em São Paulo, no Rio de Janeiro, ali, muito tranquilo. Então, o porquê ir para São Paulo? Um amigo nosso, lá da minha cidade, o Zé Botelho e tal, ele sempre falava comigo, Saulo, você devia ir para São Paulo. São Paulo é o maior espaço, o mercado para arte, é muito melhor. O Rio é legal, mas é muito fantasia e tal. Vai para São Paulo, não sei o quê. Eu falei, é, quem sabe um dia e tal. E um belo dia ele fez conhecer uma pessoa importante da TV Globo, lá de São Paulo, e em conversas com essa pessoa, terminou, para a história não ficar longa, porque é muita coisa, eu terminei por intermédio dessa pessoa, Renato Corrêa de Castro, e eu terminei indo para São Paulo, e daí fui parar no Jogral, que era uma boate da época muito conhecida em São Paulo, era Jogral e Igrejinha. Na Igrejinha, chegou a cantar a Milton Nascimento, a Simone, também começou na noite ali na Igrejinha, e no Jogral, a Marília Medaglia, o diretor da boate era o Papete, era uma boate, mas o nome boate nem cabe, era um centro de cultura maravilhoso, assim, que começava às sete horas da noite e à noite afora, sabe? E eu terminei, por intermédio da amizade com o Renato, e o Papete também, que é um cara voltado para a cultura popular e tal, um maranhense maravilhoso, um grande percussionista brasileiro. Eu terminei indo para lá, terminei tocando com o Darlan Marques, irmão do nosso saudoso e maravilhoso Décio Marques, e comecei a cantar com ele lá no Jogral, depois o Décio se apaixonou pelo meu trabalho, ficamos super amigos, irmãos e tal, e eu então comecei a trabalhar com o Décio, nosso primeiro grupo foi o Grupo Íncare, e aí a coisa começou, e aí tem mais história. Nós vamos continuar essa história no segundo bloco, é rapidinho. Ô, Calé, quando é que tu vai parar de me tirar, ó? Quando esses mamães pararem de fazer perguntas? Aí, vai uma baratinha, aí, ó. Demorou, formou, já é, Chegaiola! Sou doido, eu não sou!